E aí, confrade, tudo bem? Hoje era o dia de o Bruno e eu fazermos o Loucos, né? Loucos 222, três patinhas na lagoa, mas quem tem filho pequeno sabe, né, que às vezes acontecem algumas emergências E então às vezes a gente tem que sair correndo pra fazer alguma coisa, então não deu O Bruno me avisou agora há pouco, então eu vou fazer sozinho Hoje eu louco de perguntas, então é legal porque a gente tem uma interação aí Eu não vou precisar ficar falando aqui um monte de coisa sozinho Eu vou responder as perguntas que vocês fizeram lá na página Eu fechei a página mais cedo hoje, porque se não, pro Loucos não ficar tão longo E pra gente poder responder as perguntas com mais, talvez assim, com mais profundidade Tá bom? Então vamos lá Aqui em São Paulo não tá brincadeira Tá... sensação térmica tá 10 graus E aqui na minha bate-caverna deve tá uns 5 Porque aqui é gelado Que, olha, eu vou te falar, viu Mas eu liguei um aquecedorzinho ali, ó Então tô mais ou menos tranquilo Vamos começar com as perguntas Pra gente não se alongar muito Bom, nós vamos ter, né, antes de começar as perguntas Nós vamos ter agora o GP da Espanha Uma corrida bastante, muito importante pra todas as equipes É a corrida onde as equipes levam as grandes atualizações E esse ano talvez as únicas grandes atualizações Por causa do teto orçamentário Que leva muito dinheiro, né, pra essas atualizações E depois vai sobrar pouco dinheiro pra atualizar o carro pro resto do ano Vai sobrar dinheiro pra algumas mais, pra outras menos Mas não pra muitas atualizações Não pra grandes mudanças, assim Grandes atualizações Então essa corrida é bem importante Vamos começar pelo Cristiano Ele diz assim E a Red Bull? Ele dá uma boa tarde, né? E a Red Bull ou Aston Martin? Será que essas atualizações, copiando Tão forte a marca dos energéticos Finalmente eles vão sair da rabeira? E pra vocês qual equipe vai dar o pulo do gato na Espanha? Abraço e bom frio E bom frio Direto dos 14 graus do Rio de Janeiro Bom, 14 graus no Rio Talvez seja pior do que 10 aqui, viu? Porque realmente lá pra fazer Eu lembro que tinha uma época que eu Que eu tinha Eu tinha outro negócio E eu tinha muitos clientes no Rio E ia muito pro Rio, né? E quando eu tava no Rio, assim 18, 19 graus O pessoal tava morrendo de frio Então imagina agora com 14 Boa sorte aí, Cristiano E outros cariocas que estiverem nos Nos vendo Bom, realmente Aston Martin A gente não pôs na matéria ainda Mas A atualização dela é muito baseada, né? Pra não dizer copiada De várias soluções aí da Red Bull É difícil saber se Se vai dar certo ou não, né? Porque Isso é uma tendência, né? O carro O melhor carro da Da categoria A tendência Os outros É ir copiando O que for possível Desse carro Então Como a Ferrari E a Red Bull São consideradas As duas melhores Eu acho que a Red Bull É melhor, inclusive Aston Martin Também deve achar Porque copiou bastante O carro deles Pelo menos visualmente A gente nunca sabe Porque hoje Talvez o maior segredo Esteja debaixo do carro Do assoalho Embaixo do assoalho A gente só consegue ver As laterais Por cima do assoalho Mas O maior segredo Hoje É debaixo do assoalho Mas não importa As outras partes do carro Também são importantes O problema É que elas têm que combinar Com o que está por baixo Do assoalho Então Não dá pra saber Se você copiar Um carro por cima Né? Copiar a shape do carro Asa Side pod O resto Se vai combinar Com o que você tem Embaixo do carro Com o assoalho E com o difusor Que é um conjunto Muito importante Eu espero que dê certo Cristiano E que a Aston Martin Venha mais pra frente Eu gostaria Que todas as equipes Estivessem condição De disputar a ponta Lógico que isso é uma É quase uma hipocrisia Não existe Mas quanto mais equipes Estiverem na frente Pra disputar Pelo menos pódio Até vitória É muito melhor Espero que dê certo Vamos ver se vai dar Né? Pelo menos eles pegaram Acho que eles pegaram O carro certo Pra copiar Agora O que tem por baixo Do assoalho É que vai fazer a diferença Maior ou não Pode dar muito certo Como pode Não acontecer nada Tá bom? Vamos pro Ricardo Ricardo Santos Gomes A chiquene de Barcelona Piora tanto a corrida Como dizem? É Boa pergunta Por que não reclamaram Na mesma intensidade Das chiquenes De outras pistas? É Ricardo Eu não acho que Piore a corrida Na verdade Melhora a corrida Eu vou dizer por que Tem uma explicação técnica Pra isso Como era antes Aquela curva A última curva Antes de entrar na reta Ela é uma curva Mais ou menos de alta Então os carros Não conseguem Seguir de perto Não conseguiam Seguir de perto O suficiente Pra entrar perto Na reta Pra poder fazer A ultrapassagem Com esses carros Que conseguem seguir Mais de perto Eles vão fazer Esse teste Agora E Se conseguirem Seguir bem de perto Porque a Barcelona É uma pista Muito boa Pra ver isso Porque tem curvas Porque tem curvas De raio longo Então Nas curvas De raio longo É a maior É a maior dificuldade Que tem Pra você seguir Outro carro Se der certo É capaz Até que eles tirem Pro ano que vem Mas eu acho Que Nesse ano Eles estão certos De não tirarem Vamos fazer um teste Vamos ver Como é Como é que os carros Vão nas outras curvas Pra se Conseguir acompanhar De perto Mesmo Talvez Ano que vem Eles tirem Mas Do jeito que está É mais fácil Entrar mais perto Na reta E é mais fácil Ultrapassar depois Então Eu concordo com você Vamos pro Murilo Macedo Ah Outra coisa Pessoal Eu Como sempre Não li as perguntas Então Pra mim Aqui Tudo é novidade O que eu Não tiver O que eu tiver dúvida Ou que eu não souber Eu vou falar E pronto Vou falar que não sei Eu que tenho dúvida E acabou É Boa tarde Grande senhor Bruno E grande Menino Adalto Agora Só pra você Me chamar De menino Adalto Eu já vou ler Sua pergunta Com Com toda Com todo Respeito E admiração Possível Até o ano passado Os piloto tinham Que usar Os pneus Do Q2 Na largada Nesse ano O Q2 e Q3 Estão praticamente A mesma coisa Todo mundo Usando o pneu Mais rápido Não haverá Diferença De estratégia No treino Vocês não acham Que o modo anterior Fazia mais possibilidades Estratégias De ficar Embolado Na corrida Muito obrigado E parabéns Pelos excelentes Programas E depois Eu pergunto Se a Mercedes Vai ou não vai Bom E na verdade Eu gostei Eu gosto mais Como tá esse ano Porque Esse ano A estratégia mesmo Que funciona É a da corrida Do treino É pra ver Quem é o mais rápido Numa volta lançada E Então Todo mundo Eu acho que Todo mundo Deve ir com o pneu Mais rápido mesmo Porque pode Largar com o pneu Que quiser na corrida E eu acho que isso que é o que importa Isso que dá mais estratégia Por exemplo O Albon Que largou com o pneu duro Lá Se não me engano Foi lá Na Austrália Acho que foi lá Se eu não Se não foi lá Me corrijam aí Nos comentários Ele conseguiu um décimo lugar Por causa disso Entendeu Então Eu acho que Ajuda a estratégia Na corrida No treino Não tem muita estratégia No treino Tem que Tanque vazio E pé no porão Com o mapeamento Mais forte Que o carro puder Pra poder dar Uma volta lançada Rápida No Q2 E mais duas No Q3 Então Eu acho que Eu acho que Tá certo Eu gostei Dessa mudança Marçal Kaoi Prado Marçal Tá sempre aí Fazendo pergunta Grande Marçal Boa tarde Loucos Fala-se muito No teste de gastos Mas como isso é feito Para afirmar Que foi utilizado 100 mil E não 1 milhão de euros Este gasto É somente Nos materiais Utilizados Ou conta Recursos humanos Conta tudo Marçal O que tá fora Do teste de gasto É O salário Dos pilotos O salário De três Executivos Da equipe Os três Que ganham mais O marketing Que a equipe faz As viagens O marketing Que a equipe faz Nas pistas Nas cidades Onde eles vão E as viagens O resto é o seguinte Defeito Toda grande empresa E toda equipe De Fórmula 1 É uma grande empresa Eles têm um orçamento Que eles vão começar o ano Então eles fazem um orçamento Então eles alocam Digamos No caso da Fórmula 1 Digamos 140 milhões de dólares Onde nós vamos gastar Esses 140 milhões de dólares Então vamos gastar 40 milhões em Salários Eu tô chutando aqui Vamos gastar 20 milhões em motor E fazer o chassi Vamos gastar Mais 5 milhões nisso 10 naquilo 25 em atualização Em atualizações Isso é enviado pra FIA Isso é enviado pra FIA Né E Antes de começar Antes de começar A temporada Né É a mesa É o orçamento Com o qual a equipe Vai trabalhar Durante o ano Quando acaba o ano É Eles têm que fazer Um balanço Né Pra mostrar pro fisco Do país deles Que no caso Aí quase todos É a Inglaterra Tem Tem aqui Tem a equipe italiana Duas A Ferrari E a Alfa Tauri E tem a E tem a A Suíça Né Que a Alfa Romeo Na verdade é Salber Alfa Romeo É o nome só Na Suíça Eles têm que Fazer um balanço Mostrar pro fisco Esse balanço Esse balanço É comparado Com o orçamento É fácil Né Se eles sacanearem No balanço Eles vão preso Né Uma vez Eles até falarem São loucos Não é que nem Aqui no Brasil País de primeiro mundo Se você É Se você não paga imposto Você é preso Não importa se você é rico Pobre Bilionário Preso Xadrez Entendeu Então É isso aí Eles podem até Tentar dar um nó No fisco deles Mas Se eles deram Esse nó Eles vão preso E na Fórmula 1 Eles tomam uma multa Gigantesca Né Se não forem expulsos Da categoria E perder todos os pontos Do campeonato Então Não vale a pena Fazer isso Pode até fazer Mas não vale a pena Fazer isso Mas as ligas americanas Também são todas assim NBA NFL A liga de beisebol A liga de futebol Eles tem uma liga de futebol Lá também Futebol igual o nosso Tudo assim também Entendeu Então E funciona Funciona super bem Então a Fórmula 1 Tá tentando fazer É uma coisa A Liberty Tem experiência nisso Por causa das Ligas americanas Então é isso daí É Se a Não Foi isso Foi isso Foi isso Foi isso Fernando O Fernando diz assim Adalto e Bruno Deixa eu fazer isso aqui Pra cá É lógico que Eu acho Meu Deus do céu Tô tomando uma surra Desse troço aqui Pera aí Fazer sozinho Não é fácil A questão da confiabilidade Da Red Bull Que é a questão Que tá pegando O Verstappen Já abandonou Duas corridas Que ele tava em segundo E podia até Tentar desafiar O O Leclerc Que tava em primeiro Nessas duas Ele podia até Tentar desafiar Acho que não Na Austrália Na Austrália Tava bem atrás Então a Red Bull Você fica muito esperta Com isso Porque se Quebrar de novo Começa a complicar Eles tem Muita capacidade técnica Então Eu espero Que eles tenham E eu tenho quase certeza Que eles estão muito Focados nisso Até porque O Verstappen Já reclamou E o Pérez Já reclamou Os dois É Camaro em público E quando o piloto Reclama em público É porque a coisa Tá feia mesmo Então Eu acho que Eu espero Que não quebre Né Nunca é legal Você ver Um outro Um carro ganhar Ou um piloto ganhar Porque o outro Quebrou Entendeu E não porque ganhou Mas quebrar é do jogo Também O automobilismo Quebra O carro Tá tudo no limite Ali Não tem nada ali Que tem folga Tá tudo no limite Então acontece De quebrar É do jogo Quebrar Mas É lógico Que se eles estão Já estão com Problema de confiabilidade Eles não podem Piorar esse problema Eu acho que não Eu acho que não Vão piorar esse problema Das equipes Que deixaram o grid Que esperava muito E decepcionado Não Vamos lá Você Vou falar dessas Que você colocou aqui A Benetton Foi bicampeão Né 94 e 95 Se não me engano Com Schumacher 94 até com o carro Fora do regulamento A Lotus Multicampeã Né Então Também Não decepcionou Tinha o Colin Chapman Que é o Adrian Newey De hoje Mas o Colin Chapman Vamos dizer assim É o pioneiro Na aerodinâmica Né Do Fórmula 1 Em soluções Espetaculares Inclusive O carro Do carro Báser Com efeito solo Foi ele que inventou O negócio de tirar peso Do carro Também era ele O Colin Chapman Pra quem não sabe Ele tinha um ditado Que é assim Que o carro ideal De Fórmula 1 É aquele que cruza Em primeiro A linha de chegada Na última volta E 50 metros Depois Desmancha Né Esse é o carro perfeito Porque é o carro Feito pra durar Exatamente aquela corrida E ganhar a corrida E depois Pode desmanchar o carro Se ele se desmanchar Ao se desmanchar Então quer dizer Ele inventou Muita coisa Na Fórmula A Jaguar sim A Jaguar decepcionou Se esperava mais A Jaguar tinha Um corpo técnico bom Tinha um consultor Tinha o Nick Lauda Como consultor Né Então Tinha dinheiro Não tinha problema Tinha dinheiro da Ford Lá Então Ela decepcionou Porque ela Praticamente Não fez nada Na Fórmula A Minard Eu acho que Não decepcionou A Minard Era uma equipe Sempre foi uma equipe Pequena Nunca teve Muito Muito patrocinador Forte Grande Nunca pôde contratar Grandes pilotos Mas ficou muitos anos No grid É Não Poucas vezes Passou vergonha Vamos dizer assim Algumas vezes Até andou bem Né Chegou a liderar a corrida Circunstancialmente Mas E foi o celeiro De muitos pilotos Que começaram lá Como por exemplo O que está até hoje Na Fórmula 1 Alonso Alonso começou lá Na Minard Então eu não diria Que ela Que ela tenha Decepcionado O que surpreendeu Foi a Brown Também O Ross Brown Sem dinheiro Pelo menos Ele tinha o carro pronto Feito pela Honda Em 2008 Com o dinheiro da Honda Ele avisou a Honda Não saia Porque nós temos Um carro para ganhar O campeonato O ano que vem A Honda não acreditou Saiu Aí ele pegou Aquele carro Que tinha sido feito Para o motor Honda Conseguiu uma parceria Com a Mercedes Colocou O motor Mercedes Na Na traseira do carro A equipe oficial Da Mercedes Era a McLaren A equipe de fábrica Da Mercedes Era a McLaren E A Brown Deitou e rolou Aquele ano Até Pelo menos Até metade do ano Depois a Red Bull Chegou também Porque o Adrien E também Fez o difusor Duplo Funcionar Tão bem Quanto funcionava O da Brown Mas aí a Brown Já tinha aberto Bastante diferença O Button Já tinha aberto Muita diferença E acabaram ganhando Eu acho que essa aí Que eu me lembre Foi a maior surpresa Que eu me lembro Agora de momento Foi a maior surpresa Se eu Talvez se eu pensasse Um pouco Mais Meia horinha Assim Eu ia lembrar De outras coisas De outras surpresas De outras excepções Teve outras excepções Mas é Assim De bate e pronto É isso que eu me lembro Bom Vamos lá Vamos pro Leonardo Freitas Após cinco corridas Podemos concluir Que os carros E regulamento Vão facilitar A aproximação Entre as equipes Na disputa Pelo título Ou seja Quem é grande Continua sendo grande E quem é pequena Continua sendo pequena Tecnicamente É mais ou menos isso O Leonardo Não tem muito milagre Vamos pegar a Indy Por exemplo A Indy O orçamento Da Indy É Infinitamente Melhor Que Menor Do que na Fórmula 1 O orçamento Da maioria Das equipes Lá É 15 20 milhões De dólares Ou seja É uma fração Do que é o orçamento Da Fórmula 1 Mesmo Com esse limite De gastos E você vê Que são basicamente As mesmas equipes Que ganham Que ganham Os campeonatos Se você pegar Os últimos 20 anos Você vai ver Que três Ou quatro equipes Ganharam o título Então O dinheiro É importante O regulamento É importante Mas a capacidade técnica Que cada equipe Consegue ter Faz muita diferença Então Isso aí Na minha opinião Faz tanta Faz tanta diferença Quanto a grana Entendeu Então As grandes Vão continuar grandes Agora Ela dá mais oportunidade Para as médias E para as pequenas Irem mais Para frente Melhorarem mais Isso 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 não tem dúvida Porque Se você tinha Antes Uma Ferrari Uma Mercedes Uma Red Bull Gastando 500 milhões E uma Uma equipe pequena Gastando 100 A possibilidade É nula Nula Cinco vezes mais Não dá Agora Se você tem A equipe Você tem essas três Só podendo Gastar 140 E aquela Continua Podendo Gastar 100 Então você Aproxima Aproxima bastante Aí se você tiver A capacidade técnica Na pequena Arrumar Um Adrenaline Que ninguém descobriu Um cara de motor Que ninguém descobriu Por exemplo Inventar uma suspensão nova Que seja aprovada Coisa que está dentro do regulamento E fizer um carro Bacana Você tem chance Você tem muito mais chance Que você tinha antes Porque antes Você fazia isso E uma grande Duas correias Depois copiava você Aí te tirava a chance A equipe grande Além de tudo Tem os melhores pilotos Então fica complicado Hoje não Hoje a equipe grande Não tem Por exemplo Agora não Em Barcelona Se alguém vier Com algum Com alguma bala de prata Que o carro ganha Um segundo Segundo e meio Provavelmente Não vai dar Para ninguém copiar Mais esse ano Porque não vai ter Orçamento Para isso Não vai ter grana Para isso Entendeu Então Isso ajuda Por isso que Esse teste de orçamento É uma boa Para a Fórmula 1 É isso aí Vamos lá Para o Siegfried Boa tarde Boa tarde Adalto Tem como explicar melhor Essas modificações No assoalho Mais ou menos rígido Da Mercedes Aí diz É sensacional A pilotagem do Herta Na chuva Sensacional mesmo Muita gente falou Do vídeo A gente colocou No louco passado Tem dois vídeos No louco passado Tem a salvada Do Herta Louco de terça-feira Agora o louco 2, 2, 1 Tem a salvada Do Herta Do Eu ia falar Brian Herta Brian Herta é o pai dele O Colton Herta Que ele deu Espetacular E duas curvas depois Ultrapassou O Pato Oares Pela liderança Da corrida E tem Um vídeo do Montoya Também Algumas ultrapassagens Malucas dele Duas sobre o Schumacher Uma na chiqueira Da bus stop Em Spa Que é uma coisa Que Única Ninguém nunca passou Por lá Então É muito legal Muito legal Quem não viu O louco passado Tá muito bom Explicar melhor Essa modificação Na soalha Mais ou menos Rígido Da Mercedes Siegfried Você faz Também a pergunta É uma pergunta Mais fácil Eu vou te falar Em linhas gerais É o seguinte Quanto mais flexível For a soalha Mais chance Tem do carro Ficar quicando Quanto mais rígido Menos chance Tem do carro Ficar quicando Porque o assoalho Rígido Evita De ele fazer Assim Nas bordas E na traseira Então ele Não fazendo assim Tem menos chance Do carro Quicar O problema É você fazer Um assoalho Super rígido Você precisa Fazer com Material mais Pesado E quão mais Pesado Ficar O carro Pior Para o carro Também O peso Também é um problema Os carros Já estão Muito pesados O peso mínimo 798 Kilos Você colocar Mais o piloto Mais combustível Os carros Estão Aperando Uma tonelada Estão largando Com quase Uma tonelada Nunca se podia Imaginar Um Fórmula 1 Com uma tonelada 40 anos atrás Fórmula 1 Pesava 500 Kilos Era meio Carro Do que é hoje Então Hoje Estão Largando Com uma tonelada Então Estão Precisando Economizar Qualquer grama Que eles puderem Os pilotos Já são Assim Palitos Se bem Que esse peso É sem piloto De qualquer maneira Depois Você tem o combustível E o piloto Então É complicado Então Tem que fazer Um assoalho O mais rígido Possível Então Você tem que Tentar fazer Isso com Material Com alguma coisa Eu não sou engenheiro Você tem que Tentar fazer isso Que ele não fique Mais pesado É o que a Mercedes Está tentando fazer Tentou fazer Para agora Agora em Barcelona Amanhã É o assoalho Que tem mais rigidez Que o anterior Sem ser mais pesado A Mercedes Falou também Que não tem mais Como tirar peso Do carro Acabou Eles não tem mais Ideia No momento Como tirar peso Do carro Então A Red Bull A vai tirar mais um pouco A Ferrari Já tirou A Mercedes Está acima do peso E não tem mais Como tirar peso Então Mas eles não querem Acrescentar também Peso Então é complicado É isso Então o assoalho Mais rígido E com Algumas diferenças Embaixo dele Para ele não ficar Tocando no chão E tirando O ar que passa De baixo Que é na hora Que acontece isso Que o carro sobe E aí pega De novo Efeito solo E desce Quando desce Bate no chão Tira o ar Sobe E aí vai fazendo O tal do Kick Que em inglês Eles chamam lá De pour poison Que é como se fosse Um golfinho Fazendo assim Então é isso O assoalho É um assoalho Mais rígido E ele tem algumas Modificações Embaixo Para evitar Que ele Ele corte o ar Vamos ver se vai dar certo Eles acham que vai Eles acham que vai Eu até expliquei Aqui no Loucos Peguei um carrinho Lá atrás Você colocou Umas aletas Embaixo do assoalho Um dentinho Você coloca Algumas pecinhas Ali Para o assoalho Quando ele bater No chão Não bater o assoalho Inteiro Bater aquele pedacinho Só Entendeu E aí você Evita o carro Ficar fazendo assim O tempo todo Vamos ver se eles Conseguiram Williams Alves Almeida Fala Loucos O meu elogiado Responsável Pela edição Do programa de terça Ah Esse aí É o nosso Esse aí É o nosso Super produtor Eu tenho um apelido Para ele Leo Spielberg É Que faz essas coisas Muito legal né Colocou alguns lances Do montor E a nostalgia Ver aqueles V10 Da Williams gritando E os carros Amarelos Da equipe Jordan Com a barata Pintada No bico Sendo ultrapassados Enfim Boa pergunta Agora pergunta Essa reta De chegada Longa Com zona De DRS Infinita No qual é O risco Dos carros Da Mercedes Pular em tanto Que em uma Eventual Rajada de vento Poderia acontecer Algo similar Ao carro Do CEN 94 Claro Considerando Que ele perdeu A frente Batido A soja No chão É Williams É verdade Só que A Mercedes E a Ferrari Também fica né Lá em cima Lá em alta Acima de 270 Que é quando Eles estão No final da reta Também é perigoso Só que Não tem lombada Nessa pista Pista plana Pro Andocena É lombada Então A parte O assoalho Ali tem uma parte Que é mais pra baixo Que é lá na frente Do carro Na parte Da frente Do carro Se aquilo Bater numa lombada Que você pode Tirar um pouco A roda Da frente Do chão A parte De trás Do assoalho Não tira A roda Da frente Do chão O que está Acontecendo Hoje É na parte De trás Do assoalho Então Eu acho Que isso Não vai acontecer Não corre Esse risco Não Mas foi Boa Pergunta Sua Boa Lembrança Sua Mas eu acho Que isso Não corre Não corre Esse risco E eu acho Que também Tanto a Mercedes Quanto a Ferrari Vão melhorar Esse Esse problema Do Kik Eu acho Não tenho certeza Esse Esse WhatsApp Fica enchendo o saco Diva ter desligado O celular Esqueci Maria Clara Bortoli Rapazes Boa tarde Rapazes Boa tarde Maria Clara Adalto Poderia esclarecer Para nós Se é permitido No regulamento Trazer atualizações Em dias de filmagem Se sim Seria algo Cinzento No regulamento Ou é uma tradição Normal das equipes Fazer isso Pergunto Porque Ferrari Mercedes Recentemente Testaram atualizações Em dias de filmagem É muito boa Pergunto Teoricamente Não pode Não Teoricamente Não pode Mas Eles não Tiram a foto Do carro Anterior Para ver As diferenças E as diferenças São sempre Mínimas E como eles Só podem andar 100km Nesse dia de filmagem Que por exemplo No caso No caso Deu 17 voltas Que a E Paul Ricard Que a Mercedes Consiguiu fazer E a Ferrari E por aí também Com o pneu De demonstração Da Pirelli Que não tem nada A ver com o pneu De corrida Então Esse teste É muito limitado Entendeu Eu acho que É por isso Que eles fazem Um pouco de vista grossa Do carro Ter algumas coisas Diferentes Porque o teste É muito limitado É um pneu Que eu chuto Eu não vou te dar Certeza Mas eu chuto Que é um pneu 5 segundos Mais lento Então É bem complicado Para você Testar a atualização Se ela vai funcionar Se só o pneu É 5 segundos Mais lento Se não for mais E durante Só 100 km Só 17 voltas Então É muito Meia boca Muito Meia boca O teste Para você falar Que é um teste E se vê E se vê que Ninguém reclama Também Ninguém reclamou Da Ferrari Ninguém reclamou Hoje da Mercedes Então Reclamar Eu digo As outras equipes Não Torcedor Torcedor reclama De tudo Mas As outras equipes Ninguém falou nada Nem no caso Da Ferrari E nem hoje Foi hoje Ontem Ontem O caso da Mercedes Então Eu acho que é por aí É um teste Muito meia boca Para Para você dizer Que é um teste Mas Realmente Teoricamente Não deveria poder Vamos para o Ryan Cooper Esse aqui Tem até nome De gringo Cefio Introduziu O teto Orçamentário Por que as equipes Estão reclamando De dividir o prêmio Com Andretti Não entendi Muito bem A pergunta Vamos continuar Teoricamente Elas gastarão Menos Que o teto Eventualmente Então Essa economia Já não Compensaria O dinheiro Perdido Para Andretti E no caso Da Fórmula 1 Vai E no caso Da Fórmula 1 Se valorizar Somando também O valor Das taxas De GPs Maiores O valor Que a Liberty Passa Para as equipes Poderia aumentar O teto Orçamentário É uma coisa E o prêmio Que as equipes Ganham É outra Então Hoje elas tem Um prêmio Vamos dizer Vamos dizer assim Para falar Sempre número redondo Um bilhão Chega no final do ano Tem um bilhão De prêmio Para distribuir Entre as equipes A equipe Que foi campeã Vai receber mais A equipe Chegou em último Vai receber menos Mas todas Vão receber Na época do Berne Quem não Marcava ponto Ou As duas Últimas Equipes Não recebiam Dinheiro Agora todas Recebem Tem uma escala Que é Conforme mais Para frente Você chega Mais dinheiro Você recebe Por isso Que o campeonato De construtores É tão importante Para as equipes É até mais importante Em termos financeiros É até mais importante De construtores Do que dos pilotos Então É isso Se entrar Mais uma Equipe Em vez de dividir Esse bolo De um bilhão Que eu estou dando Como exemplo Por dez Equipes Vai dividir por onze Então elas vão receber menos Por isso Que elas estão Por isso que elas estão Reclamando A maneira Que você tem Para aumentar Esse bolo É Aumentando A audiência Aumentando Número de corrida Aumentando O alcance Da Fórmula Para a Fórmula 1 faturar Mais dinheiro Aí sim O bolo Não aumentaria Mas para entrar Uma equipe E ninguém Nenhuma delas Ser prejudicado A Fórmula 1 Teria que por exemplo Faturar 10% A mais No ano Que entrasse Essa equipe Entendeu Porque uma equipe A mais São 10% A mais De equipes Que tem Então é isso É por isso Que elas reclamam Apesar dos 200 milhões Que no caso Do Andretti O que ele está pedindo É para livrá-lo Dos 200 milhões Pouca gente Fala isso As equipes Não querem As equipes Não sei o que Desgraçadas Ele está pedindo Para não pagar Os 200 milhões Que eu saiba É isso Entendeu Então Então ele não quer pagar Os 200 milhões Depois quer dividir o bolo Com as outras Então as outras Estão dizendo que não Se elas estão certas Ou erradas Cada um tem um ponto de vista Por onde você enxerga O Andretti Tentou lá em Miami Falou com todas as equipes Conseguiu duas assinaturas Conseguiu a da McLaren Do Zach Brown Que tem outra cabeça Tem a cabeça de americano Americano sempre acha Que mais é melhor E estão certos É o país É o maior país do mundo O que tem mais Produção A maior potência do mundo Com essa cabeça Então E a Alpine Que vai fornecer motor Forneceria motor Para o Andretti É só essas duas assinadas Outras não Mas o Andretti Conseguiu Conversar Com Conseguiu conversar Com Com o CEO Da Liberty E com o presidente Da FIA E eles deram Bastante dicas E não tiraram Esperança do Andretti Então vamos ver Vamos ver Como é que fica Os próximos capítulos Tomara que dê certo Ele consiga entrar Aí entra em 2026 A Porsche A Audi Tomara que uma delas Entre como equipe Também A gente teria 12 equipes Na Fórmula 1 Se isso acontecer Seria bem bacana 24 carros É mais legal Do que 20 Vamos para o Braia Aproveitando a pergunta Que repercutiu Em dois programas Gostaria de fazer Uma similar Qual piloto Merecia mais títulos Vale apenas Vale apenas Para quem foi No máximo Bicampeão Qual deles É Foi o melhor Opa Perguntinha Essa Tá vendo Outra pergunta Se eu tivesse Lido Antes Daria uma resposta Melhor Eu acho que vários Pilotos aí Poderiam ter Mais títulos Começando Vou começar Pelo brasileiro Emerson Fittibaldi Ele certamente Teria mais títulos Quando ele largou A McLaren Ele deixou a McLaren Tinindo Emerson Emerson Era um grande Acertador de carro Um grande Desenvolvedor de carro Foi o primeiro Campeão Com a McLaren Em 74 Deixou o carro Tinindo Para 75 E foi Para a Copa Sucar O Emerson Poderia Tranquilamente Ter uns 4 títulos Tranquilamente O Gilles Villeneuve Ah bom Só quer fazer Um caso De bicampeão O Gilles Villeneuve Não foi nem campeão Vamos 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 para a frente Um pouquinho Eu acho que o Manso É um título Só é pouco Pelo que o Manso Foi para a Fórmula 1 Durante Durante Mais de uma década Eu acho que o Manso Poderia ter Em vez de um título 2 ou 3 O Senna O Senna Certamente Teria Sei lá quantos títulos Se ele não tivesse morrido Ele teria ganho Em 94 Porque o Day Morreu Quase ganhou Então ali já seria O quarto título dele Depois A gente tem que ver Se ele Continuaria Na Williams Ou ele iria Para Para a Ferrari Como fez o Schumacher Dizem que sim Dizem que Estava tudo certo Já para ele ir para a Ferrari Dois anos depois E aí a gente Não sabe Quanto tempo Ira demorar Para começar A ganhar título Na minha opinião Ele ia ganhar Antes do Schumacher O Schumacher Foi em 96 E foi ganhar título Em 2000 A Ferrari era uma bagunça Tem que se dizer isso Então não é que o Schumacher Demorou É que realmente Era uma bagunça Faltava tudo E o Schumacher Ele foi trazendo tudo Tudo que tinha da Benetton Ele foi trazendo Quase que acabou Que foi a equipe B Então levou todo mundo Para lá A Ferrari Pôs muito dinheiro E eles acabaram ganhando Em 2000 Mas talvez o Senna Conseguisse antes Pelo menos uns dois anos antes Eu sou mais Senna Então Para mim o Senna Já seria campeão Em 98 E Ganharia até A hora que ele enchesse o saco Então o Senna Sei lá quantos títulos Poderia ter Oito Nove Sei lá quantos títulos Poderia ter O Alonso Poderia ter tido mais títulos O Alonso Muito azar Depois daqueles dois títulos Na Renault O Alonso Poderia ter ganho Tranquilamente Ele poderia ter ganho O título Na McLaren E Aí Mas aí ele brigou lá Chantajou a equipe Tudo Então E tinha o Hamilton Que chegou lá destruindo E depois na Ferrari Se o Adrian Lee Não tivesse inventado Difusor duplo Soprado Um carro praticamente Imbatível Aquele carro Da Red Bull De 2010 E no final de 2009 Já era o melhor carro É que Como eu falei No combate Não dava mais tempo De buscar o Brown Mas até 2013 Ele não tinha Para ninguém Mas O Alonso O Alonso Poderia também Ter uns quatro títulos Fácil Eu acho que são esses Pelo que eu me lembro Assim de cabeça Agora Eu acho que são esses Espero que você tenha Gostado Os outros não Os outros Os outros que eu me lembro Acho que tá bom o título Talvez o Button Pudesse ter mais um título O Button é um grande piloto Sempre foi Principalmente Quando ele Criou o Juízo Ele virou um pilotaço A partir de 2008 2009 E 9 O Button virou um pilotaço Desses de um título Eu acho que Depois vamos Analisar Mas assim De cabeça Rápido Assim Sem pensar muito Eu acho que foi o melhor Que eu vi De um título só Vamos pro João Oliveira Agora Grandes Bruno E Adalto Diante dos últimos comentários Que o Lewis Hamilton Tem andado atrás Do Russell Me veio a mente Que apesar do Lewis Ser um fora de série Um animal Como diz o Adalto Seus números Não são realmente Inflados Devido ao carro dominante Por muito tempo Por exemplo Se o Alonso Tivesse um carro dominante 2014 Não seria No mínimo Hepta também Talvez Octa Pois acho Que ele teria Ele não teria perdido Para Rosberg Em 2016 Por favor Comentem Observação Viram a cópia Descarada Que Aston Martin Fez Vimos Vimos sim Fiz uma cópia lá Vamos torcer Para dar certo João O número O número Sim O Alonso Se tivesse lá Eu acho que teria ganhado Teria vencido Esses campeonatos Que o Hamilton Venceu Só que não era ele Era o Hamilton Por que que era o Hamilton A gente tem que sempre entender Por que o Verstappen Que está na Red Bull O Red Bull fez um contrato De longo prazo Agora Com ele Múltiplos anos Ele ficava lá Sei lá até quando Acho que até 2028 Por que? Por que? Não fez Por que fez isso com o Verstappen? Se o Verstappen ganhar agora Todos os títulos Em 2029 Vai aparecer alguém Ué O Verstappen ganhou todos esses títulos Mas também com o melhor carro Não sei o que Se fosse o Leclerc Se fosse o Lusser Então Se fosse Se fosse Não é o Verstappen Porque ele chegou lá Sentou Ele acelera Ele é um animal Ele é um fenômeno Ele é um monstro Ele entrega A equipe vai Faz com ele o negócio Por que que vai buscar outro? Igual aconteceu com o Hamilton Ele chegou lá Em 2013 Acelerou Um animal Ganhou corrida 2014 Primeiro ano Que dava pra ser campeão Ele já detonou Então É com ele que vai Entendeu? Não é com outro E vai ficando E assim vai Poderia ter acontecido isso Com o Senna Com o Prost Com vários pilotos Aconteceu com o Schumacher Também Schumacher ficou lá Demorou um pouco Pra ganhar Mas quando começou a ganhar Quando tinha carro Pra ganhar mesmo Ganhava e ganhava E entregava Entendeu? Vai ficando Não vai buscar outro Tá dando certo Por que que vai Vai tirar o cara E vai colocar outro? O carro não anda sozinho O carro precisa do piloto As pessoas esquecem disso O carro precisa do piloto E se aquele piloto Tava lá E fez o carro E ajudou a fazer o carro andar E quando o carro começou a andar Ele entrega É ele que fica E ele que vai ganhar Um monte de título E não adianta depois As pessoas virem e falarem Ah, mas se fosse outro Também Também Só que não é outro Né? O Alonso pediu Implorou pra Mercedes Pra ir pra lá Mercedes sempre falou não Né? Alonso Vem pedido pra ir pra Red Bull Há 10 anos A Red Bull fala não Por que? Não quer trabalhar com Alonso Porque Alonso fez uma fama De ser um cara ruim de trabalhar Hoje ele mudou Parece que mudou Não sei se mudou Talvez tenha mudado Porque ele não tem carro pra ganhar Se tivesse carro pra ganhar Não sei se ele mudaria Né? Então É isso Tem que fazer o carro Tem que ajudar a equipe Tem que entregar E tem que se dar bem na equipe Com a equipe Tem que se interar Entendeu? A equipe tem que gostar de você Você gostar da equipe Precisa ser um casamento E esses casamentos Não são fáceis de acontecer E quando acontece É isso Uma porrada de título Isso pode acontecer Com o Verstappen Pra mim ele é favorito Desse ano Vai ser bicampeão Né? E ele pode ganhar Esse ano O ano que vem Outro ano O outro Entendeu? Enquanto a Red Bull For dando o carro Pro Verstappen Carro bom Carro pra disputar Carro campeão Ele vai ganhar E não adianta Depois ele falar Pô, mas o Verstappen Pegou um monte de título É isso É assim que funciona Sempre foi Então É Isso aí Eu acho que Querer desmerecer O piloto Tá errado Né? É um casamento Do piloto Com a equipe E Ganhou Ganhou Porque é ele que tava lá E não adianta falar Que o outro Ganharia também Né? A gente não sabe Se ganharia A gente sabe Que iria se ganhou O Schumacher ganhou O Hamilton Eu não gosto do Schumacher Todo mundo sabe disso O Schumacher super piloto Mas como pessoa Como eles tratavam Os outros na pista As vigarinhas Eu não gosto dele Agora Nunca vou Dizer pra você Ou pra alguém Que o Schumacher Era um piloto médio Qualquer outro Ganharia na Ferrari Não Nunca vou falar isso Porque quem tava lá Era ele Quem ajudou a chegar Naquele ponto Foi ele E quem começou a entregar Foi ele Entendeu? Então Ele ganhou Ele mereceu ganhar Mesmo com as vigaristas Ele mereceu ganhar Bom Vamos lá Aproveitando Me perdi aqui Vinícius Vinícius Sandri Boa tarde Confraria Surgindo hipotéticas Vagas Dos carros Dos touros E prateados Supondo a possibilidade Da saída De Hamilton Tony Pérez É Quem vocês acham Que seriam merecedores Dessas vagas Eu colocaria Albon na Red Bull E tentaria Norris Para Mercedes Albon já O Vinícius Albon Já teve A chance dele Na Red Bull Pode até Pode ter Uma segunda chance Mas Eu acho que o Pérez Está fazendo Um bom trabalho Eu acho que Se surgir Uma vaga Lá na Red Bull Não seria No final desse ano E sim No final do ano que vem E O Pérez Teria que fazer Um trabalho ruim O Pérez Não fez um trabalho Eu acho que o Pérez Não fez um bom trabalho O ano passado Foi a estreia dele lá Naquele carro Que era mais difícil Do que esse Que era mais difícil De guiar Do que esse Então Ele não conseguia Chegar perto Do Verstappen Esse carro É mais fácil De guiar Do que o Carro do ano passado Então ele está Mais à vontade Está andando bem Mais perto Do Verstappen Se ele continuar Assim Com a experiência dele Sem ficar batendo Sem fazer besteira E vai ficando Entendeu Vai ficando Porque é isso Que a equipe Espera dele Que ele fique Perto do Verstappen O Verstappen Não A equipe Espera que o Verstappen Vença Assim como a Mercedes Todos esses anos Esperava que o Hamilton Vencesse O outro piloto Tem que ir perto No mínimo É isso Se ele ficar fazendo Eu acho que ele Vai ficando E até ele ficando Eu não sei Daqui a dois anos Quem vai merecer O Valbo Continua merecendo Uma vaga O Norris Eu acho que ele Merece vaga Em qualquer Equipe Em qualquer Das três Atualmente Maiores Que Mercedes Red Bull E Ferrari O Norris Para mim É um pilotaço Pilotaço Para mim O Norris O Leclerc O Russell Estão no mesmo patamar Esses três Que é um patamar Imediatamente Abaixo Do Hamilton E Verstappen Minha prateleira Coloca Falando só Dos pilotos atuais Minha prateleira Coloca o Hamilton Verstappen Na última prateleira Lá de cima Na segunda prateleira Logo abaixo Então Muito coladinho Esses três Norris Russell E Leclerc Então Depois Tem mais uma Prateleira Basta Quando você coloca Os Sains E alguns Outros Mas os Sains Podem subir De prateleira Assim como Esses que estão Na segunda Prateleira Podem subir Podem subir Para a primeira E um da primeira Também pode cair Ou parar antes Todos vão cair O ser humano Não mantém O desempenho Com a idade Não tem como Ainda mais Um desempenho Físico Quando é intelectual Vai mais longe Se você Né Bom Eu não vou aqui explicar Mas Se você Treinar Se você Tiver uma vida Saudável Você vai mais longe Agora Desempenho físico Não tem como Ser igual Sempre Então Eles vão cair É que tem alguns Que param antes Param antes de cair Ficam no Ficam no auge Saem Saem ainda No meio No auge Então Vamos ver Vamos para Francisley Silveira Boa tarde Confrados Muito se falou Sua aposentadoria Do Hamilton Caso ele fosse Campeão Ano passado Vocês acham Que a contratação Do Russell Já foi para A Mercedes Garantisse um piloto Um piloto De ponta Imagino que a Mercedes Tinha Tinha certeza Que o Lewis seria campeão É isso aí Francisley A contratação Do Russell É uma contratação Para Substituir o Hamilton Porque o Hamilton Vai parar Ele ia parar O ano passado A gente deu isso Ele não falou Mas a gente viu isso Eu vi isso Num jornal Pago Inglês Um jornal Que você tem que assinar Para poder ver Eu vi isso lá O autor Pago um monte De assinaturas Para poder Informar vocês Melhor E eu fui Confirmar isso Com o Dud Meu contato Lá na Mercedes E ele Falou para mim Que sim Ele achava que sim Apesar do Hamilton Nunca ter falado isso Para ele Mas o Hamilton Dava todos os sinais Que ia parar Se ele fosse campeão O Russell é Para substituir o Hamilton Porque o Hamilton Esse ano Acho que o Hamilton Não consegue ser campeão Mas digamos que a Mercedes Dê uma reviravolta Não podemos descartar Isso Isso pode acontecer Não é provável Mas é possível Digamos que a Mercedes Dê uma reviravolta Começa a ganhar corrida Agora E seja campeão Eu digo que ele para No final do ano Se ele não for campeão Acho que ele vai até o final Do contrato dele Que é o final do ano que vem E aí eu acho que ele para Anyway Sendo campeão Ou não Hamilton Tem outras coisas para fazer Já tem idade Eu acho que o Vettel Vai parar também Talvez até no final desse ano O Alonso Se não parar Vai começar A fazer vergonha na pista Também Já está com idade Então Não adianta Uma hora a pessoa Tem que entender E se ela não entender Ela tem que ter Família Ou amigos Ou treinadora Que entenda isso por ela Que a convença Entendeu Porque não tem jeito Obrigado pela pergunta André Almeida Olá amigos Bom ver que minha pergunta Sobre o melhor piloto Sem título Esteja Ah foi você O carro O carro é mais fácil De guiar esse ano Do que era Do ano passado Mas Eles não deram conta Nem o Alba Nem o Gasly Na época que eles tiveram a chance Aí Trouxeram o Pérez O Pérez Na minha visão Também não deu conta Né Mas como O Verstappen Foi campeão E o Pérez ajudou O Pérez Ele realmente ajudou Principalmente em duas corridas Onde segurou bastante O Hamilton Eles deram mais uma oportunidade E o Pérez está Eu acho que está aproveitando Essa oportunidade Entendeu O que o Alba E o Gasly Estariam fazendo lá Agora Eu não tenho certeza Pode ser que tivessem Até melhor Mas Talvez Por exemplo O Gasly Né O Gasly Na minha opinião É melhor que o Alba O Gasly Digamos se o Gasly Estivesse lá agora Será que ele não estaria Tentando ganhar Do Verstappen Não estaria tentando Né Disputar com o Verstappen E aí Criar problema na equipe Então Entendeu Também tem Também tem essa A equipe A equipe prefere um cara Que ande bem Mas ande atrás Do Verstappen Do que um cara Que vai Disputar toda hora Com o Verstappen Encher o saco Tirar ponto dele Entendeu Pode ser que a Red Bull Pense assim Então Tudo isso é muito circunstancial Mas o Pérez Está dando conta do recado Por enquanto Vamos ver se ele continua assim Esse ano Ele está dando conta do recado Moncas Fala Adalto e Brunão Acabei de ver As fotos Do Aston Martin Com sightpots Praticamente idênticos Da Red Bull Inclusive até a lateral Do carro Está parecidíssima Está mesmo Isso não chega a gerar Uma punição Para Aston Martin Não Em dez anos Você que acompanha a film Nunca viu um papelão Desse por parte de equipe Alguma Saudações E forte abraço Monca não Não gera não Porque geraria Se a Red Bull Tivesse entregado Os projetos Para Aston Martin Isso não pode Mas se a Aston Martin Copiou e foi assim A Aston Martin Tem a ver com a Red Bull A parceira da Aston Martin A Mercedes Tudo Então Não gera problema nenhum Você olha E tenta copiar Mas isso é velho Na F1 e Monca Não é novo não Não é novo não Isso é velho Isso aí Todo mundo faz Você vai copiando O que está O que está dando certo Tem que ver Como eu falei No começo do programa Se o Aston Martin Vai combinar com isso Se o Aston Martin Não combinar com isso Isso não vai fazer efeito nenhum Talvez o carro melhore nada Ou melhore uma porcaria Um, dois décimos O que não vai fazer Muita diferença Para Aston Martin Que está precisando De meio segundo Pelo menos Para se inserir melhor Ali no segundo pelotão Disputar um segundo pelotão É no mínimo Meio segundo Então Vamos ver Ou pode ser que dê certo E aí ela consiga Mais até de meio segundo Vai lá para frente Mas não Não tem nada de Não tem nada de fora do Assim, fora do regulamento Sobre isso Éder no Quebec Grande Éder Imagina Eu reclamando do frio aqui Você no Quebec Aí sim faz frio, né Aí faz menos 40 Menos 50 Uau Mais protegido, né Os casos lá no Canadá Assim como nos Estados Unidos Tem a calefação Na Europa Tem calefação Ninguém passa frio Fica dentro de casa De camiseta Se quiser Fica até sem camisa Lá fora 50 abatizelas Você sem camisa Dentro de casa Salvem loucos Devido às regras Do teto orçamentário Qual equipe Vocês acham Que atinge O teto primeiro Red Bull Ou Mercedes Porque Ferrari Apesar de ter ficado Um pouco atrás Da Red Bull Eles me parecem Ter mais margem De manobra Para deixar o carro Mais rápido Na parte final Do campeonato Isso pode decidir o título Não tem dúvida Que pode decidir o título Não tem dúvida A diferença agora Nas atualizações Qual é? Antes você ia fazendo Atualização E muito E às vezes você ia No tentativo e erro Né Tinha grana Tinha grana disponível Então vamos desenhar Três asas Vamos ver qual funcionar melhor Né Agora não Tem que desenhar Uma asa E ela tem que funcionar Porque senão Você não vai ter grana Para desenhar Mais duas Então Essa é a diferença Agora Qual delas Está mais perto Do teto Eu acho que Neste momento É a Red Bull Mas a Ferrari Falou que ia trazer Muita atualização Para a Barcelona Então pode ser Que a Ferrari Agora em Barcelona Chegue na Red Bull E as duas Fiquem Mais ou menos aqui Como a Mercedes Também Fique mais ou menos aqui E acontece o que eu falei No começo do programa A partir agora De Barcelona São pequenas atualizações A maioria Já planejada Já dentro Do orçamento Para Para pistas Diferentes Que exigem Configurações Diferentes de carro Mas para fazer algo novo Vai sobrar pouca grana Acho que para as três É Italiano Em orçamento Alemão É mais Né Alemão Alemão Vai na vírgula Opa Quanto gastou ali 342 mil 432 Vírgula 06 Alemão Vai na vírgula Então Conheço bem Alemão Né Muito bem Sinkheader Grande loucos Eu gostaria de saber Do Adal Se ele acha que o acidente Do Grosjean Foi idêntico Ao acidente fatal Do François Severi Em Watkins Land Em 73 E por que a F1 Continua usando Guard-reios Não seria Esses guard-reios Mais perigosos Que o muro em si Por que não Adotam Softwall Abraço Olha Muito boa Muito boa Essa Sinkheader O acidente Do François Severi A gente não viu Né Não mostrou o acidente Como mostrou do Grosjean Do Grosjean a gente viu De vários ângulos Escapando e indo direto Para o guard-reio O do Severo A gente só viu foto Depois do carro Mas o Severo Foi degolado Pelo guard-reio Que o Grosjean Seria também Se não fosse o ralo Muita gente Acha feio Agora ninguém mais Fala A gente acostumou É engraçado Como ser humano Eu também achei feio Mas eu também acostumei Assim como você Eu também acostumei Com o ralo E hoje nem faz diferença Não sei não Se não tirassem o ralo Hoje Eu não ia achar o carro Meio esquisito Olha como a gente é Foi o ralo Que salvou o Grosjean Porque o Grosjean O carro passou Entre os dois guard-reios O do François Celé Passou debaixo Do guard-reio Então Que eu me lembre Foi em 73 Tem que dar um desconto Porque eu tinha Eu tinha 11 anos Tem que dar um desconto Para mim Mas é isso mesmo Por que eles usam Softball? Eles usam Eles usam Softball É que tem lugar Que não tem espaço Para pôr softball Então É o guard-reio direto Softball precisa de um espaço Que ele é bem grosso Não sei se você já reparou Softball é bem largo Então você tem pista Que não Como essa Como a da Arábia Saudita Como Algumas partes Da de Miami Baku Algumas partes Mônaco Não tem Não tem espaço Para colocar O softball é a cadeia da pista Então é o guard-reio direto É por isso Agora o automobilismo Não tem o sinkheader O automobilismo tem perigo Tem a sua dose de perigo Baixaram muito Já Muito Já Né Hoje Perto Olha Vou dizer uma coisa Para você Relativamente falando Hoje Há 30 ou 40 anos Atrás Fórmula 1 Não tem mais perigo Porque Todos esses últimos acidentes Onde Na década de 70 Eles teriam morrido Todos os pilotos E na década de 80 A maioria Agora não morre ninguém Então O carro realmente Está muito Muito mais seguro As pistas Estão muito mais seguras Está tudo muito mais seguro Mas pode melhorar Sim pode melhorar Você tem razão Mas eu expliquei já Softwall em algumas pistas Não cabe Agora o Arno Arno Sontag Bom dia meus amigos Pergunta Esse bom dia Ele deve estar em outro lugar O Arno também Né De acordo com O especialista da Espanha A dança das cadeiras Vai começar ainda Neste ano Os pilotos envolvidos São Latife Vettel Ricardo Chumi E Alonso O que vocês sabem A respeito Abraços Ah lá Do Frioreto Canadá Falei que ele estava Em outro lugar Então Também São dois Do Canadá Aqui Porque o Éder No Quebec Quebec também É Canadá Dança das cadeiras Por enquanto Saber A gente não sabe Né Tem especulação Forte Tem especulação Forte Do Latife Inclusive Saindo da Williams Para ser Piloto de teste Não Piloto de reserva E de teste Da Alpine E para o Piastri Que hoje é o piloto de teste Reserva E para a Williams Essa é a especulação Que eu sei Que existe De fato E tem muitas outras Também Mas se a gente for falar Todas as especulações Aqui nós vamos ficar Uma hora falando De especulação O Ricardo Não está merecendo Eu vou falar Para o professor O que eu acho Desses pilotos Você falou O Latife nem merece Estar na Fórmula 1 Mas tá O Vettel Eu acho que vai sair No final do ano Até Por uma decisão Até dele O Ricardo Eu acho que não merece Estar na McLaren O Schumacher Se ele sair da rádio Ele vai para onde? Não tem para onde ele ir Ou o Schumacher melhora Ou se ele sair da Fórmula 1 Ou se ele sair da equipe E sair da Fórmula 1 Não tem para onde ir Ele é piloto Ferrari Ele não tem a menor condição Atualmente Neste momento Sem contar que ele pode evoluir Daqui para frente Mas até este momento Ele não tem a menor condição De substituir O Sainz E muito menos O Leclerc Entendeu? Então Os dois são muito melhores Que ele Então não tem Não tem chance Para o Schumacher E o Alonso O Alonso sempre tem especulação Em cima do Alonso Todo ano Todo ano tem muita especulação Em cima do Alonso Então tem várias especulações Em relação ao Alonso Mas eu acho que o Alonso Vai até o final do ano que vem Depois talvez ele não tenha mais Lugar na Fórmula E tenha que parar O que mais ou menos Está acontecendo com o Vettel Também Eu acho que o Vettel Eu falei Acho que ele vai decidir Largar Mas acho que se ele não decidir Decidem por ele Também Rafael Rodrigues Vocês acreditam Que o GP de Interlagos Corre isso Sai da Fórmula 1 No futuro próximo? Veremos cada vez mais O que manda Valor para a organização De um evento Em um meio Do circuito espírita de rua Interlagos Propulsiona Sempre ótimas corridas Olha Tem um contrato Rafael Tem um contrato Assinado No mínimo Putz Está vendo? Outra coisa que eu devia ter Eu devia ter pesquisado Se eu tivesse lido antes as perguntas Eu não sei se é de 5 ou 10 anos Entendeu? A partir do ano passado Então Se for de 5 Esse ano seria o segundo ano Se for de 10 Mesma coisa seria o segundo ano Teria mais 8 corridas lá Se for de 5 Tem mais 4 corridas lá O GP do Brasil É um GP Que os pilotos gostam É o GP Quase sempre É de maior audiência Porque é Horário nobre Na Europa E depende muito Aqui do Do governante Quem é o governador E quem é o prefeito De São Paulo Para continuar a corrida Aqui em São Paulo Pelo menos Em outros lugares Eu não acredito Que possa haver corrida Não tem nem pista De forma a um Pode até acontecer De construir Uma pista Em qualquer lugar O Brasil tem 20 e tantos estados Alguém pode Vamos fazer uma pista Vamos trazer Mas por enquanto Eu não vejo isso Entendeu? Então Eu acho que continuo Por aqui É muito importante Para a cidade É o segundo Maior evento Se eu não me engano Da cidade de São Paulo É que só pede Para o carnaval Entendeu? Então Eu acho que Nenhum 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 prefeito Ou governador Seria Idiota o suficiente Estúpido o suficiente Para não renovar Com a famosa César César Mas vamos tentar Arrancar isso São 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 baseados Nesse achar Então Mas como eu falei No Locos Também Eles não conseguiram Replicar isso No simulador Então Eles tem muita esperança Mas eles não tem certeza Entendeu? Então se eles não tem certeza Imagina eu Zero Certeza Só tem esperança Eu espero que funcione Como eu espero que funcione Da Aston Martin Como eu espero que funcione A da A da Ferrari Aqui eu menos espero que funcione Da Red Bull Porque a Red Bull Já é a melhor Então se a Ferrari melhorar um pouco A Mercedes melhorar A Aston Martin melhorar Tudo vai chegando Vai formando aquele bolo na frente Que é o bolo que a gente gosta de ver Todas as equipes estão levando Alpine também Então Muitas equipes estão levando atualizações Eu espero que a que melhore Menos Seja a Red Bull E a que melhore mais Seja por exemplo A Mercedes Pra gente ver Já pensou a gente ver Mercedes, Red Bull e Ferrari Disputando a corrida Disputando a vitória Putz Espetacular né São seis carros Ah mas não é os seis que vão disputar Que sejam três Ou quatro É espetacular Acho que não tem coisa Que alguém tira melhor Queira mais que isso Então Espero que funcione É isso aí Então vamos ver Se não funcionar César Se não funcionar O que eu posso te dizer É que eles estão muito propensos A abandonar esse carro E voltar Com o side pod Normal Talvez não em Mônaco Porque pra curva de lenta Esse carro é bom Esse carro atual Da Mercedes É bom pra curva de lenta Em Mônaco Não tem curva de lenta Mas pras outras pistas Ele é ruim Ele é um segundo Mais lento Então Atualmente Então pras outras pistas Ele não serve Mas eles devem abandonar Talvez façam Provavelmente façam Mônaco ainda com esse carro Digamos que esse carro Não dê certo Essas atualizações Não dêem certo O carro melhor Só dois décimos Três décimos Enquanto a Red Bull E a Ferrari Também melhoraram Três décimos Ou Nem isso Melhoraram um décimo A Mercedes vai tirar Dois décimos de diferença Não adianta nada A Mercedes tem que Pra esse carro Ter chance de continuar A Mercedes precisa ficar No máximo A meio segundo Do pole Sábado em Barcelona Então digamos Vamos dizer Que o Vespa Faça pole Se a Mercedes Ficar até Meio segundo Atrás Esse carro Deu certo Esse carro Deu certo E eles vão Continuar com esse carro Se ficar mais Que isso Não adianta Porque daí Você vai ficar Batendo cabeça Num troço Que Não tá dando certo Entendeu Então acho que aí Fica Mônaco E depois Já começam O carro já começa A mudar A carroceria A carroceria Do carro Começa a mudar Pra Ver se O carro Convencional Não é melhor Isso é o que Eu acho E tem Uma certa Um achismo Também Mais de alguém Lá de dentro Muito melhor Que o meu achismo Grande loucos E grande adulto Primeiro elogiar O site O programa Anota Mil Para nós Amantes da fé Muito obrigado Muito obrigado Isso aí não tem preço Quando vocês gostam É a melhor coisa Para nós Uma dúvida enorme Que eu tenho Sobre A questão Do peso Dos carros Se todos os carros Exceto a Alfa Romeo Ficaram no limite Do peso máximo No início da temporada Como as equipes Que estavam acima Do peso máximo Podem compensar Para ficar dentro da regra Na verdade Não é peso máximo É peso mínimo Os carros O peso mínimo Era 795 A Alfa Romeo Tinha feito um carro Que pesava 795 As outras Tudo era mais pesado Então agora Elas estão tentando Tirar peso Aí aumentaram O peso mínimo Uma sacanagem Com a Alfa Romeo Aumentaram 3 quilos No peso mínimo Para 798 Então a Alfa Romeo Põe lastro 3 quilos de lastro Para chegar No 798 Então ela pode Pôr 3 quilos De lastro no carro Mas era mais vantagem Ela correr Com 795 E as outras Estão tentando Tirar peso do carro Não tem peso máximo Na Fórmula Tem peso mínimo Então é isso Quanto mais pesado O carro Pior para você O carro vai perdendo 3 quilos O carro já perde 4 Vai perdendo Vai perdendo Quanto mais pesado Mais o carro perde Não podemos esquecer Que tudo no limite Tudo é feito no limite Fórmula 1 Fórmula 1 Não tem Absolutamente Nada no carro Que não precise Uma peça Desnecessária Ninguém esquece Ah, esquecemos De tirar isso Não, não existe Ali é tudo Feito no limite O Fábio até falou No Loucos passado Que a Red Bull Fez peças Ocas Para tirar peso do carro Tem peça ali Que é oca Para o carro Ficar mais leve Então, quer dizer Tudo é no limite Então, você Tirar um quilo do carro Faz diferença Tá Então, é isso aí Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esquece do joinha Não esquece de mandar Para seus amigos Que gostam de Fórmula 1 De automobilismo também Para eles Mesmo porque eles não gostam muito Fala de repente Eles passam a gostar Não sei Precisa dar do joinha E precisa mandar para a turma Para a gente crescer Tá bom Amanhã Treino livre de Barcelona Vídeo à tarde Para falar dos treinos livres Tá bom Final Comecinho da noite Um abraço Tudo de bom Quem está com frio Se agasalha E quem está com calor Acho que só lá no norte E talvez no nordeste também Acho que lá faz As vezes que eu fui Nunca fez frio Tá bom Um abraço Um beijo Obrigado Tchau Legenda Adriana Zanotto